Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o tema será um barrado falso aqui para o nosso tecido, pessoal. Fiz aqui na medida exata, tá bom? O risco vai estar disponível grátis também. E, para começar, pessoal, vamos utilizar aqui, olha, vermelho vivo, púrpura e o preto. Vou deixar o guia de cores na descrição do vídeo, pessoal. Então, vou iniciar aqui, olha, com um pincel de número 8 para passar aqui nesta parte, pessoal, que está aqui, olha. Você pode começar de cima para baixo, que irá facilitar bastante a sua pintura. Eu optei por começar por essa parte, porque eu quero que a próxima camada aqui fique sobre aqui e eu tenha mais facilidade depois, na hora de pintá-la também. Então, inicialmente, eu passo aqui, pessoal, nesta parte, justamente para facilitar, né, como é uma área bem grande, então, vamos utilizar um pincel maior, tá bom? Então, só estou passando aqui, só para facilitar, passo aqui bem rente ao nosso risco. Venho seguindo aqui, pessoal. Até a outra partezinha e vamos fazendo em toda esta parte, pessoal. E agora, pessoal, feito isso, vamos utilizar aqui o vermelho vivo e o pincel pito A. E agora eu venho puxando aqui, olha, para alcançar uma área ainda maior. Olha como vai ficando, pessoal. Cuidado para não pegar essa parte aqui de cima, tá bom? Vamos passando aqui, olha, toda essa partezinha de baixo. Essa parte é bem tranquilinha, porque é mais o preenchimento. Caso você não tenha o pincel pito A, pessoal, vocês podem preencher aí com qualquer outro pincel. Lembrando que quanto maior aqui o pincel, mais rápido vocês irão preencher aqui toda essa área aqui de baixo, tá bom? Pode ser o pincel de número 10, o de número 14, o de número 12, o que vocês acharem melhor. E assim, pessoal, vamos preencher toda essa parte de baixo. E vai ficar desta forma, pessoal. Agora eu irei utilizar a cor púrpura. Estou aqui com o pincel de número 8, pessoal. Passo um pouquinho aqui, olha. E já venho aqui, olha, misturando. Puxo mais um pouquinho aqui, olha, bem rente. Aqui também, pessoal. Aqui, olha, pessoal. E venho em todas essas áreas pequenininhas aqui, olha. Puxo aqui para o outro lado também. E venho em todas essas áreas pequenininhas aqui, olha. Mais um pouquinho aqui desse lado, pessoal. E agora, pessoal, vou passar um paninho aqui, olha. É só para não correr o risco de borrar aqui a tinta. Então, vou passar aqui. E agora, pessoal, para o acabamento desta partezinha aqui de baixo do tecido, eu vou utilizar aqui a pontinha do pincel com o preto, pessoal. E venho aqui, olha. Acrescentando os pontinhos. Não de forma aleatória, pessoal. Vamos acrescentar, olha, de forma que eles combinem. Mais ou menos, vamos deixando assim, acrescentando, dando um espacinho entre eles também. Vamos acrescentar, olha, de forma aleatória, de forma aleatória. Se quiser, pode ir para, indo acrescentando assim também, olha, não tem problema. Só respeitando, dando um espacinho. Para que não fiquem tão juntinhas. Aí eu deixo uma bem próxima. Olha como vai ficando, pessoal. Bem bonitinho, bem tranquilinho de se fazer. É ótimo esse acabamento aqui. Principalmente para quem é iniciante aqui na pintura em tecido. Com certeza vocês vão gostar bastante. E vou trazer mais acabamentos também para barrado falso. De formas bem simples, pessoal. E bem tranquilinhas também, tá bom? E vai ficar desta forma, pessoal. Agora vamos utilizar o branco. Também venho aqui, olha, com o pincel de número 8. Passando aqui, olha, pessoal. Bem rente aqui também. Bem rente aqui também. E olha, vamos lá. E agora, pessoal, eu irei pintar aqui completamente com o branco. Passo aqui, olha, pelo risco. Olha, por exemplo, aqui, ó, eu cobri todo o risco. E o que vocês fazem nesse momento? Vocês vão utilizar um lápis só para marcar, pessoal. Para que vocês não percam o risco. Então, vocês vão utilizar aqui o lápis só para facilitar, pessoal, olha. Aonde está o seu risco? E vamos dar sequência aqui também, olha, para não perdermos o risco. Passo aqui, volto novamente com o lápis. E agora, pessoal, iremos preencher completamente aqui com o branco. E aqui, pessoal, da mesma forma, passei nas laterais e venho preenchendo aqui depois, olha. No dia a dia, pessoal, eu costumo fazer dessa forma, por isso que eu comecei de lá de cima. Mas, se vocês quiserem, podem inverter a forma também. É que eu acredito que assim fique bem mais fácil. Então, venho aqui, olha, preenchendo completamente onde nós passamos aqui, olha. Já faço essa correção e venho continuando aqui, pessoal. E agora, pessoal, feito isso, eu vou utilizar aqui, olha, pincel de número 8 com o cinza. Agora, caso você não tenha, pode utilizar qualquer tonalidade de cinza, tá bom, pessoal? E vou puxar para cá, olha. Limpo aqui o pincel. Vou deixar o branco fácil aqui. Coloco um pouquinho mais aqui. Agora, só com a sujeirinha aqui, está no pincel, pessoal. Passo um pouquinho aqui, olha. Olha. Volto aqui, olha. Se você exagerar muito no cinza, não tem problema. Pode utilizar um pouquinho de branco. E dá para fazer a correção tranquilamente, olha. Passo aqui. Esses eu vou deixar um pouquinho mais forte, pessoal. Porque ele está aqui no fundo, né? Esse tecido está no fundo. Um pouquinho aqui, olha. Puxo para cima aqui. Como eu exagerei um pouquinho, pego um pouquinho do branco e venho amenizando aqui, olha. Deixando mais suave, pessoal. Só não aqui, olha. Tem que estar bem destacadinho aqui essa partezinha. Com um pouquinho também, olha. Passo aqui na parte de dentro do tecido, olha. Esse ladinho que está dobradinho. Um pouquinho mais, só para ter esse destaque também. Um pouquinho mais, só para ter esse destaque também. Um pouquinho mais, só para ter esse destaque também. Vou usar um pouquinho do branco, pessoal. Passo aqui, olha, para que ele se destaque essa parte aqui. E também aqui, olha. Para que se destaque mais essa dobrinha também. Venho sempre misturando aqui, olha, movimentos circulares, pessoal. Aqui na parte principal também, olha. Avanço aqui, olha, mas eu vou deixar um espacinho. Também aqui para ficar um cinza mais clarinho aqui, olha. Vamos lá. Aqui, olha, puxo um pouquinho, pessoal. Também com um pouquinho do branco, olha, venho amenizando aqui um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui também, olha, misturei com um pouquinho do branco. O branco, mais um pouquinho aqui, olha. E aí 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 Com um pouquinho de branco aqui, olha, pessoal. Só para moderar aqui um pouquinho mais. E aí 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 Eu vou tirar esse pontinho aqui. e voltar com o ombreio. E agora, pessoal, vamos fazer aqui do ladinho também. Puxo aqui, olha, vou deixar um espacinho, pessoal. Passo um pouquinho aqui, olha, só para poder voltar aqui com o pincel um pouquinho sujo, olha. Só um pouquinho mais aqui, olha. Do cinza, só para deixar bem certinho, olha. Vou usar um pouquinho aqui, olha, pessoal, também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só vou puxar um pouquinho aqui, olha. Olha, não tanto como o anterior, só para fazer um acabamento bem leve aqui, olha. Tirar esses pontinhos. E aqui também, olha, bem pouquinho cinza. Eu gosto até de passar aqui, olha, nessas partes só para ficar aqui bem suave, olha. Mas você pode utilizar um pratinho também. E assim, pessoal, vamos fazendo os demais, olha, aqui também. Esse está no fundo, então aqui fica mais forte. Vamos lá. Assim. Vamos lá. Vamos lá. Puxa um pouquinho aqui. Puxa um pouquinho aqui, pessoal, e assim vamos fazer todo esse nosso barrado. E agora, pessoal, minha pintura já secou. Então, vou voltar aqui com o cinza normal, cinza cinza. E vou só realçar, pessoal, algumas áreas, olha. E agora, vamos lá. Aqui também, olha, bem pouquinho. E agora, vamos lá. Vamos lá. Vou passar aqui. Vou passar aqui com esse pedacinho ali do cinza. Vou passar aqui, pessoal, um pouquinho mais e vou puxar aqui só um pouquinho, olha. Só a sujeirinha que está no pincel. Então, venho aqui, olha. Só um pouquinho aqui com a sujeirinha que está no pincel, pessoal. Não vamos exagerar tanto. Passo um pouquinho aqui também, pessoal, olha. E com a sujeirinha que está no pincel, passo aqui nesta parte, olha. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos lá. Um pouquinho ali também, pessoal. Um pouquinho ali também, pessoal. Um pouquinho ali também, pessoal. Vamos voltar aqui esse pedacinho, olha agora. Um pouquinho ali também, pessoal. Então, vamos apresentando aqui o cinza, aqui nessa parte também. Pessoal, estou utilizando movimentos circulares. Aqui também, olha só com a sujeirinha que está no pincel. Aqui, pessoal, eu vou voltar com um pouquinho de branco nessa lateral para que tenha destaque aqui para essa que está aqui, para essa parte do tecido aqui do barrado que está aqui atrás, olha. Para que ele tenha mais destaque. Então, vou vir aqui com um pouquinho mais de branco. Um pouquinho mais de branco. Um pouquinho mais de branco. E assim, pessoal, farei no restante também. E agora, pessoal, vamos utilizar o branco só para dar destaque mesmo. Olha, por exemplo, aqui, né? Essa que eu comentei aqui com vocês. Tinta em apenas um lado do pincel, pessoal. Vou passar um pouquinho de branco aqui, olha. Só para ter um pouquinho de destaque a mais ali também. Aqui, olha, nesses cantinhos. Onde você achar que tem a necessidade de retocar com o branco para ter mais destaque, pode retocar também, tá? Olha. 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 E assim, pessoal, vamos finalizando. E vai ficar desta forma, pessoal. Agora, pessoal, para fazer a fita, vamos utilizar vermelho vivo, amarelo ouro, ocre ouro, púrpura e também o sépia. Vou utilizar aqui, olha, para a parte interna, pessoal, com o amarelo ouro. Agora, com o ocre ouro, pessoal. E um pouquinho do sépia. Lavei o pincel, pessoal, volto aqui novamente, olha. Amarelo ouro. Amarelo ouro. Já aproveito, já venho fazendo aqui nas outras também, partes do laço, pessoal. Amarelo ouro. Aqui, nesta partezinha também e aqui também, olha. E agora, pessoal, vamos utilizar o ocre ouro. E agora, pessoal, vamos fazer o óxido. E agora, vamos fazer o óxido. E agora, vamos fazer o óxido. Bem pouquinho aqui, pessoal, olha, com a pontinha aqui do pincel. E aí Agora um pouquinho do sépia. Bem pouquinho, pessoal. Bem pouquinho, pessoal. Bem pouquinho. 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 E vai ficar desta forma, pessoal. Bem pouquinho. 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 Só um pouquinho aqui na pontinha, de alguns apenas, olha. Aqui eu vou colocar também um pouquinho. Aqui eu vou colocar também um pouquinho. Aqui eu vou colocar também um pouquinho. Desta forma, pessoal. Agora eu vou utilizar o preto novamente e vamos colocar aqui, olha. Aqui eu vou colocar também os pontinhos aqui, pessoal. Aqui eu vou colocar também um pouquinho. 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 Desta forma, pessoal, vou aproveitar aqui já o pincelzinho zero E vou fazer um leve contorno aqui, olha E vou fazer um leve contorno aqui E vou fazer um leve contorno aqui E vou fazer um leve contorno aqui Desta forma, pessoal E agora, pessoal, vou preencher aqui, olha Completamente Com o vermelho vivo E agora, pessoal, com púrpura E agora, vamos fazer um leve contorno aqui Também podemos passar um pouquinho assim, olha Em lugares aleatórios, pessoal E venho misturando assim, ó, para os dois lados E vamos fazer um leve contorno aqui E vamos fazer o mesmo E vamos fazer o mesmo do outro lado também E vamos fazer um leve contorno aqui 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 Acrescentando As bolinhas, olha E vamos fazer um leve contorno aqui E vamos fazer um leve contorno aqui E agora, pessoal, para finalizar E agora, pessoal, para finalizar, vamos utilizar aqui o branco O pincelzinho zero O pincelzinho zero Venho passando aqui, olha, pessoal Não precisa ter pressa Com bastante cuidado, pessoal, essa parte aqui de baixo já secou, então tá super tranquilo, olha. Com bastante cuidado, pessoal. Quando ficar falhadinho é só voltar em cima novamente, olha. Passa aqui, essa daqui, ó, ficou aqui pra cá e venho agora. Daqui já vai iniciar aqui. E aí 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 E assim, pessoal, faremos em todo o restante. É bem tranquilinho essa parte aqui, olha, bem sossegado. Aqui, ó, esse eu vou ligar esse aqui com esse daqui, ó, desta forma. E aí E aí E ficou assim, pessoal, nosso barradinho. Eu não coloquei o branco aqui na fita vermelha pra ela combinar com essa daqui de baixo, pessoal. Mas, caso você queira, pode colocar um pouquinho mais de branco também, tá bom? Então, pintei aqui nas lateraisinhas também. Olha como ficou desse lado. E por hoje é só, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude essa família a crescer. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!